E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer o nosso último gameplay de The Eternal Cylinder Pessoal, que final épico, tá pessoal? E que final muito bonito, velho Esse vídeo vai ser mais longo, tá? Mas eu não tô nem aí, velho Porque vale a pena, o jogo é maravilhoso, tá pessoal? Vou comentar mais no final Vamos embora pro gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de The Eternal Cylinder Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não for inscrito Inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Bom, estamos de volta onde nós ganhamos uma missão dos Trewala Ou dos Trewala Que nós temos que encontrar os fragmentos que definem o povo Trewala E eles vão nos ajudar a ir para uma das naves dos Trebon Para a gente poder escapar do cilindro, tá? Antes da gente começar, eu queria ver as mutações que a gente tem guardado em nosso inventário Vamos ver qual seria o melhor... Dessa vez tem duas torres, né? Você tem que olhar aqui no mapa Temos duas torres de fuga Essa parece mais próxima Vamos embora Já aproveita, já dá uma carregada aqui, ó Como o Trewala chegou a chegar a esta nova área, os Trewala ficaram felizes em ver duas grandes torres próximas Ahhhh Era uma reviravolta feliz, pois logo poderiam cumprir a sua promessa para os Trewala Então já tem duas torres aqui nessa região, por isso que tem tanto bicho aqui Mas alguma coisa parecia estar errada, havia algo anormal com esses animais Pois é Estariam sendo que tenham ciente das ações de trevas e tentando detê-los? Nós temos torres onde? Trewala ali, temos um ali na frente, temos um lá atrás Tá, tem que vir pra cá Vamos ser bem discretos, né pessoal? Bom, cadê meu saltador grandão? Meu saltador grandão agora vai ser útil Vou pegar isso aqui, isso aqui é comida aqui da vida Sinto que podemos precisar disso Ó, aquela é uma das torres que a gente tem que ir, vamos lá É, isso aqui é uma espécie de ácido isso aqui, tá pessoal? Mas a gente consegue nadar Opa, tem alguém queimando a gente Você perdeu a mutação mestre do canto Pode adquiri-la causando uma explosão dentro de um grass tube Como assim eu perdi a mutação, véi? Ah, véi, uma dessas luzes me fez perdi Não é possível isso, mano Eu vou ter que entrar num desses bichos aqui agora Que saco, véi Bora, sai daqui, bora Que droga, mano Então eu só vou consumir essa mutação lá em cima agora Que é pra não correr risco E saem da água podre vocês, ó Estão fazendo merda já Pronto Canta, meu filho Cara, a área mais difícil do começo Tinha que ser mais desafiadora, né? Olha O que ele vai fazer? Filho da mãe, véi O poderoso Trawala havia sido desmoralizado Esse era o fim Todavia sido em vão Assim parecia a princípio Mas uma pequena fissura se abriu E um raio de luz escapou na escuridão Em um mundo em que titãs se enfrentavam e monstros batalhavam Apenas os menores e mais improváveis dos heróis poderiam fazer a diferença Tem um negócio de subir ali A gente vai conseguir entrar lá, bora A gente vai conseguir entrar lá, pessoal Eu não posso perder Não Eu não posso perder a mutação desse bicho Vou tentar atravessar por ali Vai pela água podre, mas vamos Antes vamos encher o bucho dos nossos bichinhos, né? Eles estão com fome Tá Eu preciso de um Que voa Eu tenho um aqui Você Bora, meu filho Você vai ser o herói agora Bora entrar na cara do bichão aqui, ó Às vezes São as ações das melhores criaturas trabalhando juntas que podem mudar o futuro Quando tudo está quebrado, elas são as únicas que podem passar pelas fissuras Ah, então é meio que isso aqui é um templo? Ah, não Tem um bichão ali, ó Tem um bichão ali Estou até vendo já A gente vai ter que enfrentar ele Acho que vai ter que pegar as pedrinhas e tacar nele Hum Olha O que foi que eu disse? O que foi que eu falei? Aqui Isso Taca Nele Tome E agora foge Será que dá pra fazer com esses bichos explosivos? Isso aqui é uma mutação, né? Será que se eu comer um bicho desse e ficar explosivo e pular nele, será que... Ai Funcionou E eu matei ele instantaneamente Ok Aqui, ó A mutação está dentro dele, ó Mas vamos pegar o mesmo Trevon, né? Cadê o Trevon que... Acho que era esse daqui Esse que tem a mutação das perninhas do Trevala Agora temos que... Procurar a outra Porque ela saiu voando Porque o bicho deu um salto É isso aqui Aí Corpo do Trevala Um fragmento codificado da história dos Trevala Irmão, tu tá bonito, viu? Ó Mua Feio Que suagudo Tá, agora a gente vai sair daqui Cadê nosso voadorzinho? É isso mesmo A mutação aqui deixa o godinho pra voar Pra gente poder sair daqui da caverna Show Maravilha Só falta mais uma parte Vai ter que ir lá andando até o outro lado Cadê o meu cabeçudo? Esse aqui Esse aqui tem a mutação do canto Eu quero andar com ele pra ele não perder ela Então agora nós temos que ir até a outra torre Ali na frente, ó Se a gente for por essa rota daqui em frente Não tem tantas luzes amarelas É, vai ser uma boa Bora Já temos por onde subir ali Com esses bichos chatos aqui Ficar escondidinho ali até a plataforma descer Boa Bom, não precisei pegar outra mutação de canto Pelo menos isso Bora cantar E agora? Será que o matemático vai atrapalhar de novo? Dessa vez não Boa O Trawala O Trawala atacou com mais força que nunca O fragmento estava exposto e pronto para ser tomada Vamos lá Eu acho que não vai ser tão fácil assim não Mas vamos ver Ok, vamos quebrar ele Vamos quebrar ele Quebrou Vamos dar agora para o Nosso Esse aqui O Tep Cadê ele? Valente Trawala Valente Trawala Valente Trawala Agradecemos a sua coragem Por tanto tempo Perdemos toda a esperança E só sentimos fúria Só isso? Agora é uma lição de umidade Ver nosso passado e futuro guardadas em uma criatura tão pequena Quando estiverem prontos Que o Trawala que porta todas as três mutações dos Trawala nos chame E ergueremos vocês até a embarcação que lutam tanto para alcançar Mas tratem de estarem se preparados Pois não poderemos trazê-los de volta à Terra Ok Os Trebom haviam recuperado as memórias perdidas Agora vou dizer que eles precisavam continuar Encontrar os Trawala E renovar o antigo vínculo de amizade Que já foi um grande orgulho deste mundo Todos os Trebom têm muitas sonhas de aula dentro deles Um Trebom se transformará quando necessário Certo E o que é que eu faço agora? Fugir mais uma vez? Em um cilindro? Vamos lá Estou vendo uma linha vermelha no horizonte Aquilo é sinal de uma torre Vamos para uma posição mais privilegiada Para ver se a gente consegue Atingir ela, né? Isso aqui é água Tá, tem uma torre ali na frente Pronto Tem uma torre aqui na frente E tem outra ali do lado Perfeito Perfeito Tá Vamos em frente aqui Para ver o que é que dá, né? Simbora Parece que é uma fuga fácil É, uma fuga fácil É, uma fuga fácil Nas profundezas da tunda congelada E assim os Trebom souberam que o fim estava próximo Deve ser ali na frente, então É, acho que é aqui, hein? Vamos ver Cantar Tem certeza que quer chamar os Treuala? Esses são os únicos membros da família que viajaram até o Palácio Flutuante Se houver outros, eles ficarão para trás Esses quem? O que eu já tenho? É, vamos ver o que vai acontecer aqui Cantamos É que ele vai engolir a gente novo? É Será que tem algum ancião aqui dentro? De novo? Somos tão poucos agora Talvez amanhã ou daqui a 100 anos Os Treuala tenham sumido E tudo o que restará de nós Serão as lembranças do que vocês carregam consigo Ou talvez Por algum milagre Nós nos reerguiamos e nossos filhos transportem seus filhos para os céus Oh, tô ficando assustado Pô, tô ficando assustado Pô, vai estar andando por dentro do... Nós temos como saber o... Não temos como saber o que o futuro nos reserva Tudo que temos, no fim das contas, é este momento Neste momento E neste momento Só podemos pedir Que vocês cantem para nós Bonito Então fico preocupado Porque a gente tá andando até o fim da criatura, né? A gente entrou pela boca, então Cantem para nós Sobre quem éramos Sobre tudo o que testemunhamos Nos dias em que os Trebos e Estrealas Viviam juntos Tu soube mesma e Estrela Uuuuuh Fai ela? Fai ela? Não vem mais nenhuma Tá cuspindo a gente Ok, cadê o meu bichinho que... Ah, não tenho mais nenhum ele Não consigo mexer a câmera não Oh, meu irmão, como é que tu chegou aqui, mano? Ah, é, fica na luz Fica na luz vermelha não, povo Se protege É preciso sobreviver e proteger as memórias Apenas resistir Os Trawala vão ajudar Ah, agora a câmera melhorou Toma, meu irmão, na boca Dá na cara deles, Trawala Bora, só resistir, bora Só resistir Só resistir Só resistir Vai, Trawala, na boca do bichão do Nu Vai, 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 vai Cadê? Eita, deu tapão no Trawala, maluco Meu irmão, esse matemático é o bichão mesmo, vai Que é aquilo Quer tirar a mutação da gente Toma, na boca Bicuda da p... Sai pra lá, rapaz Outro Meu irmão, esse matemático é uma zoeira, vai Lá vem o raião, lá vem o raião Ah, pra cá, pra cá Na sombra, na sombra Na sombra, povo Na sombra Aqui, aqui Boa, 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 boa A gente pode vir aqui, ó Inventar e consumir vida Cadê a vida? Aqui, ó Pau Pronto Ai Bora, Trawala Na cara dele, vai, Trawala O bichão tá subindo Não, 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 não Não, não Sai pra lá, coisa ruim O que é isso aqui? Sai pra lá, coisa ruim Oh Corre Corre Não Uh Sai pra lá, meu irmão Errou Ah Bicho Corre Fugimos Só mais um pouco Aguentem firme Tô aguentando Socorre, Trawala Oh Trebon Uh Errou É isso Ah não Fui pego pelo raio Eita Morreu O Guêmen Não A morte é instantânea Caramba Ele pode pegar Qualquer um, véi Ô tristeza O Gogo Morreu Não, véi Que maldade isso A gente precisa fugir Desses raios amarelos De todo jeito Aí Boa Ô meu Tu destruí a nave, véi Eita Puxa Meu irmão Meu irmão Que foi isso, véi A nave tá caindo Só tem um treola vivo Ele tem que entrar no cilindro de novo Puxa Puxa Perdi dois Que saco isso A gente vai ter que entrar de novo Tem uma pessoa ali no final Tá tudo destruído agora Pessoal A pessoa tá vindo até a gente Ela tá andando É humano Pelo menos a figura é humana Quem é você? Obrigado Meus jovens amigos Vocês conseguiram O que milhares de civilizações de vocês não conseguiram Demonstraram que o cilindro é imperfeito Ele pode não ter perdido a guerra Mas certamente perdeu a batalha E isso nunca havia acontecido antes Há tanta Há tanta mais coisa que eu poderia contar Mas não restam bastante de mim E tenho um último objetivo Então perdoe-me Por me inserir em suas lembranças E por ter de deixá-las de novo tão rápido Ou? 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 Você tá viva ainda, meu irmão? Não é possível, não, isso Mas esse bicho é casca grossa, viu, véi? Ele tá voltando pro cilindro Ele tá azedo de raiva Oh, shit, o que ele tá fazendo? O que foi que houve? O que foi que houve? Por que ele tá fazendo isso? Ele entrou no cilindro, vocês viram? Oh, gente! O bicho ficou tão brabo que... Quebrou o cilindro Tá bom Olha os trebinhos aí Vivendo feliz no planeta Com o ancião, conversando com eles Tá bom, pessoal Que batalha épica, né, pessoal? Rapaz! Meu irmão, os treoala Brigaram bonito com o bichão, viu? A gente só precisou incentivar eles A fazerem isso Perdoe, os trevala É trevala, não é trevala Então, basicamente, é isso, né, pessoal? O cilindro destruiu Incontáveis civilizações no universo Acredito que uma delas foi a civilização humana Ó Será que vem coisa agora? E assim os trebuns Que não eram os mais fortes Nem os mais rápidos Nem tinham presas desafiadas Escaparam do cilindro eterno Eles não se tornaram um Mas teimosamente se mantiveram muitos E aprenderam a ser leais Não só à sua espécie Mas também às outras Sua grande vitória contra o inevitável Era a vitória de gerações inteiras Dos anciões, dos trevala E do meu próprio povo Cujo nome não consigo lembrar Mas mesmo enquanto que esta de mim se esvai E mesmo que um dia o cilindro Possa retomar a sua destruição Sei que fiz parte desta família Mesmo que por pouco tempo E isso me dá Esperança Legal né pessoal Então Alguns de vocês falam que os trebuns São a evolução dos humanos Mas não Eu acho que os trebuns São uma espécie à parte Tá Cuja essa habilidade de cantar Encantava a todas as criaturas E aos trevalas E o canto seguiu pelo espaço E acabou atraindo a atenção do cilindro O que fez com que o cilindro viesse Para o planeta dos trebuns Né Que lembra desde o começo Uma criaturinha simples Porém muito teimosa Né Então foi com a ingenuidade Né E a capacidade de rapidamente evoluir Dos treuala Perdoe Dos trebuns Que eles conseguiram derrotar O cilindro Né Até então uma força imparável De destruição de planetas Eu acho que eles Ali eles cantando Essa imagemzinha aqui do lado É Eles estão cantando Aí vem os treuala Que são conquistados Pela música deles Acho que isso aqui Tá contando a história do jogo É Os Os trevala Amigo dos trebuns Né Ah Um treble em cima dos trevala Olhando para as estrelas Mas então o cilindro chegou Pelo espaço E então a destruição Pelo cilindro começou Devorando Desmagando E assimilando A todos que passavam Pelo seu caminho Guiado pelo matemático Eita Esmagando ali Os treuala Que ficavam no planeta Os cilindros e seus servos Tá vendo aí E então as torres Foram construídas Para conter O cilindro As torres de luz Que apenas os trebuns Carregavam Mas mesmo assim O cilindro era implacável Nada parecia Parar o cilindro Então um ancião Pegou um dos ovinhos Ao que parece E o escondeu Em um ninho E assim começou A nossa história Lá Desde o primeiro episódio Né pessoal Dedicado aos meus Dois melhores trebuns Daniel E a Aurora Bordeaux Bonito né pessoal Bom pessoal Acabou Chegamos ao fim De The Eternal Cylinder Né pessoal Uma saga Épica Dos trebuns Tá pessoal Um jogo Completamente Aleatório Né pessoal Completamente Diferente De tudo Que a gente já viu Né Com os protagonistas Que a primeira vista Você não dá nada Né Umas bolinhas Com tromba Mas véi Que história massa Bicho Que Que aventura Muito bom Muito divertido Gostei Bastante Tá pessoal É aquela sensação De que você não pode nada Mas ao mesmo tempo Pode tudo Né Por causa do poder Dos trebuns E o cilindro Que não para O matemático Que não para O tempo todo A coisa acontece Mas Conseguimos Né pessoal Concluímos então A nossa saga De The Eternal Cylinder Tá Como sempre Agradecendo a todos vocês Pelo Pela audiência Né pessoal Vamos ver Se a gente encontra Mais algum jogo Com alguma história Épica também Para contar para vocês Tá Mas pessoal Mais uma vez Muito obrigado Estou muito feliz Recomendo É um jogo que Só está na Epic Store Tá pessoal Mas recomendo Se você puder Comprar Se você puder jogar Jogue Porque é muito Muito divertido Tá Acho que deveria ter Um modo de jogo Diferente aqui Que é o modo de jogo Livre Não tem mais o cilindro Só para você andar Pelo mapa gigantesco De The Eternal Cylinder E conhecer Cada cantinho do mapa Mas sem o perigo De um cilindro andando Correndo atrás de você Acho que seria bem bacana Se os desenvolvedores Fizessem isso Mas Pessoal Valeu E até a próxima E até a próxima